Neste vídeo vou-te mostrar e dar algumas dicas de como podes utilizar o assistente de furo ou Luizzer do Solidworks. Também vamos ver como podes criar roscas de veios de uma forma extremamente fácil e rápida. Olá, o meu nome é Luís Ferreira. Podes acompanhar este e outros vídeos no blog de mactutor.wordpress.com E se quiseres ser o primeiro a aceder a todos os novos conteúdos que irei produzindo, não te esqueças de subscrever o canal e premir a campanha. Neste vídeo vou começar por utilizar o Luizzer para criar diferentes tipos de furos e seguidamente vou inserir uma rosca exterior em vez de secção circular. Fica comigo até o final do vídeo, pois vou mostrar alguns truques e dar algumas dicas que irão certamente ajudar. Neste vídeo vamos trabalhar com o Luizzer, ou seja, um assistente de furação do Solidworks. Para a vossa referência, esta versão do Solidworks é a versão 2019, a versão educacional. No entanto, as outras versões não diferem muito do que vocês vão ver neste vídeo. Temos já aqui uma peça onde vamos inserir furos. Atenção que os furos não devem ser feitos com o Extruded Cut, que é a opção que normalmente se utiliza, que está aqui. Os furos têm, como veem aqui neste ao lado, esta opção, o Luizzer, que deve ser utilizada, quer para furos roscados, furos escariados ou simplesmente furos que sejam passantes, cegos e por aí fora. Portanto, para utilizarmos esta opção, é muito simples, basta selecionar o comando e preencher os campos com as especificações do furo que queremos. No entanto, uma recomendação. Eu recomendo sempre que selecionem previamente a face onde vão querer inserir os vossos furos. Isto vai limitar os pontos onde podemos inserir os furos e não vai permitir que o punhamos em qualquer uma das fases. No entanto, se quiserem pôr furos também na mesma operação em diferentes partes, ou seja, em 3D, não apenas num plano, não necessitam, ou é melhor, não o façam, não selecionem o plano previamente. Mas na maioria dos casos, é muito mais simples selecionar um plano previamente. Eu vou selecionar a face, como veem, e vou clicar em um wizard. Como disse, isso limita-me que os pontos onde eu vou posicionar os furos sejam neste plano. Portanto, assim que me aparece o quadro para completar os dados, tenho duas opções. O tipo e a posição. O tipo é onde eu configuro todo o que tenha a ver com o meu furo. A posição é relativa à localização onde vai estar esse furo. Portanto, eu tenho aqui vários tipos de furação que basta aplicar para selecioná-los. Nós vamos fazer dois tipos de furações e vamos começar por esta opção que está aqui, que é um furo simples, onde se vai ficar a ver a ponta da broca. O segundo passo é selecionar a norma. Neste caso, a biblioteca do Solidworks é vasta e tem vários tipos de normas. Neste caso, vamos utilizar a Zizo e vamos deixar um tipo normal de furação, onde vamos selecionar apenas o diâmetro que queremos no nosso furo. Portanto, eu vou pôr aqui, por exemplo, diâmetro 10. E esta opção, que é End Condition, que é a opção que vai definir se o nosso furo é passante, se o nosso furo é cego, qual é o comprimento do nosso furo. Por exemplo, se eu puser Blind, eu vou, por exemplo, indicar qual será o comprimento desse furo. Portanto, eu vou pôr aqui, por exemplo, 20 milímetros. Se eu puser Through All, significa que o furo irá passar de um lado ao outro, independentemente do comprimento que tenha de atravessar. Portanto, neste caso, vou voltar ao Blind, deixar os tais 20 milímetros e já tenho o meu furo completamente definido. Estas opções, eu não lhes vou tocar, estamos apenas a deborçar-nos sobre o que é mais essencial. Vou então, uma vez que já tenho o type todo definido, vou selecionar a opção Positioned. Na opção Positioned, como veem, está limitado a este plano, porque eu o selecionei previamente. E o que ele faz é criar pontos, ou seja, onde vão inserir estes furos. Eu vou clicar aqui, como veem, posso continuar, clicar e inserir 4 furos. Neste caso, eu vou simplesmente fazer Escape, não quero mais nenhum. E agora vou dimensionar com o Smart Dimension a posição deles, ou seja, desde o ponto até uma das fases. Por exemplo, vou dizer que estas são 15. Desta face. Este ponto. São 15. E faço o mesmo para os restantes furos. Atenção que esta operação não necessitava ser feita desta forma, podia simplesmente desenhar um e depois fazer um padrão linear desse mesmo furo. Mas, para este exemplo, optámos por esta opção. Uma vez que esteja definida a posição, podemos fazer Confirmar e ver o resultado dos nossos furos. Ou seja, nós vamos ter um furo, neste caso, passante, pois os 20mm passam da minha peça. No entanto, eu posso sempre editar, para vocês verem, Edit Feature. E alterar essa dimensão para 10mm. Fazer OK. E desta feita, editamos os 4 furos. E podemos fazer aqui, um Section View. No plano que pretendamos. Para vocês verem, como ficam os nossos furos. Portanto, esta é uma maneira de fazer os nossos furos. Neste caso, com o diâmetro 10 e sem rosca. Vamos agora ver como podemos fazer um furo roscado. E desta feita, o que nós vamos fazer é criar, neste plano, um furo roscado a meio da peça. Mas, previamente, vou já definir uma linha, nesta face, que me vai servir de referência como o meio da peça. Portanto, vou selecionar a face. Fazer aqui um Sketch. E vou selecionar aqui uma Center Line. Que me vai daqui... Ou seja, isto vai me permitir ter o centro da peça. Também poderia ter optado por usar o eixo como referência, visto que este retângulo que aqui está, foi desenhado a partir, ou tendo como referência, o eixo que já foi definido no Solidworks. No entanto, fica para a vossa referência que podem sempre utilizar este método, sempre que quiserem, previamente, estabelecer qual a posição do vosso furo. Uma vez que temos a nossa linha de referência já definida, vamos selecionar a face. Vamos ao All Wizard. E vamos agora selecionar esta opção Straight Tap. Quando selecionar um Straight Tap, o que vão fazer é selecionar um furo roscado. Neste caso, eu vou selecionar um furo roscado, com a norma ISO, e vou selecionar um M24. E vou selecionar caminhando Conditioned Through All. Significa que é um furo passante. Portanto, eu, agora, já que defini todos estes parâmetros, vou ao Positions, seleciono o meu ponto, e faço OK. Tenho agora, como veem aqui do lado esquerdo, tenho o nosso furo normal, não roscado, cego, e tenho um furo roscado passante. Como é que o Solidworks identifica estes furos na nossa figura? Se vocês repararem, têm esta linha adicional acrescentada, que significa como se fosse a rosca. Este é o furo que está roscado. Portanto, este será o nosso furo, que foi feito com Tap and Roll, e os outros furos serão os furos secos. Agora um pequeno truque. Se vocês quiserem ver a rosca neste furo, uma rosca cosmética, não uma rosca real, é possível fazê-lo. E sem consumir muitos recursos. Para tal, vocês devem fazer o seguinte. Clicam com o botão do lado direito em Annotations. Vão à opção Details. E selecionam esta opção que diz Shaded Cosmetic Threads. Clicam em Shaded Cosmetic Threads. Fazem OK. E como veem, o furo fica com uma representação, mais uma vez, cosmética, sem consumir muitos recursos e permite facilmente identificar qual o furo que está roscado ou não está roscado. No 2D, eu vou criar aqui, Make Drawing From Parts. OK. E vou posicionar esta vista. E como veem, o furo ficou logo representado como a simbologia ou com a simbologia de furos cegos e de uma rosca. Fazemos OK. Podemos aproveitar também para cotar e na cotagem utilizamos esta opção Roll Call Out. Se fizerem a opção Roll Call Out, basta clicar no furo e imediatamente a cota aparece totalmente completa com as explicações sobre o tipo de furo. Atenção, que é uma cota de forma, não uma cota de posição. Podemos também fazer para os restantes furos e como veem, ficaram imediatamente 4 vezes diâmetro 10, profundidade 10. Neste caso, diz diâmetro 21, passante, M24, 6H, passante. Como veem, o processo é muito simples, quer na criação dos furos roscados, quer sem roscas, passantes ou não passantes. E a criação das vistas e a representação dos furos e a sua cotagem é praticamente automática. Vamos agora ver como podemos criar uma rosca, neste caso também uma rosca cosmética, num cilindro. O processo é simples, no entanto, requer exatamente que saibam onde têm de clicar. Então vamos à opção Insert, Annotations, Cosmetic Thread. Aqui irá começar por vos pedir qual a aresta circular onde começa a rosca. Selecionamos então esta aresta e vamos selecionar a norma, neste caso vamos deixar como um ISO, que tem mais opções tal e qual como no All Wizard. Deixamos em Machine Threads e vamos selecionar, por exemplo, em vez de ser um M60, vamos selecionar este M60, apesar de não aparecer nenhuma diferença na vossa peça, como irão ver. No entanto, quando fizerem a cotagem, sim, essa informação, a cotagem no 2D, essa informação iria aparecer. Temos esta opção que diz aqui, Through. Through significa o quê? Significa que a nossa rosca irá ficar daqui até esta ponta. Se fizermos Blind, podemos definir qual é o comprimento. Então eu vou fazer Through e faço OK. Ou seja, todo este elemento estará roscado com um M60 e acrescenta-se a esta opção Cosmetic Thread aqui. Como é que eu sei que isto vai até aquele lado? Mais uma vez, da mesma forma como expliquei anteriormente, teremos de ir em Annotations, botão do lado direito, opção Details, cheia de Cosmetic Thread e fazemos OK. E como veem, há uma representação gráfica, cosmética, da vossa rosca. Se quiserem editar essa rosca, podem sempre vir para o botão do lado direito, Edit Feature e vamos pôr aqui Blind e vamos dizer que só temos rosca durante 40mm. Fazemos OK. E temos o nosso veio com uma rosca M60 num comprimento de 40mm. Caso tenhas ficado com alguma dúvida ou tenhas alguma sugestão, envia-me uma mensagem nos comentários e já agora, não te esqueças de subscrever o canal. Obrigado e até breve.